Já tá vindo já, galera, ó, já tá vindo já, hein Já tá vindo já o bagulho, hein Ih! Hein? Chegou o nosso dronezinho, galera, olha só Fala aí, crono de volta e nesse vídeo Trazendo mais um episódio de Minecraft pra vocês, galera E hoje, trazendo um videozinho aqui Bem maneirinho, que é o seguinte Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês A como que vocês conseguem um drone Isso, um drone controlado por controle remoto De verdade, no Minecraft usando apenas um comandozinho Beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que faz Essa maravilha aqui, ó Pronto, olha só, galera, já coloquei aqui O comando aqui no bloco de comando, né E vou ativá-lo Vamos lá, um, dois, três, e tchacabum Ih! Pronto, ativamos a parada toda aqui, pessoal Agora a gente vem aqui, clica nesse Vamos jogar fora isso aqui, né Ih, caralho Beleza A gente clica aqui E pronto, a gente vai ganhar alguns itens Agora o que a gente faz? Isso aqui, ó Vou ensinar a vocês como fazer Uma macumbinha Bem maneirinha mesmo Que é o seguinte, ó Você joga o primeiro bloco Joga o segundo aqui Joga esses quatro aqui Joga um, dois, três E... Tchacabum! Beleza Conseguimos aqui O nosso drone E agora o controle remoto A gente joga isso aqui Joga isso aqui Basta o tamborzinho E... Pum! Tchacabum! Beleza Fizemos o controle remoto Agora Como que faz? A gente vem aqui, né E spawna o nosso drone Ó Pum! Agora Fica olhando que ele vai vir, ó O bagulho tá pegando fogo Olha lá Já tá vindo já, galera Ó, já tá vindo já, hein Já tá vindo já o bagulho, hein Ih! Hein? Chegou o nosso dronezinho, galera Olha só O nosso drone bem Very crazy Bem maneirinho mesmo Chegou aqui Então vamos lá agora Como que controla? A gente pega no controle aqui Vai aparecer Essas opções Beleza Ó, pra gente controlar É fácil É só você segurar W, A, S, D, né Olha só Segurei aqui, ó S Ih, o bagulho vai embora, moleque Ó Segurar W, ele vai pra frente Se você apertar S, ele volta Se você apertar D, ele vai pra direita Se você apertar S, ele volta E ó Pra subir, você aperta o espaço Olha só O helicópterozinho vai embora E pra descer Você aperta Shift E anda Né? E olha só Você aperta Shift O lugar que você quer ir Que no caso Ele vai vir Olha só Pousou aqui do meu lado Bom Além disso, galera Ele faz várias coisas bem interessantes Que no caso São as seguintes Bom Pra começar A primeira coisa Que esse drone faz A primeira opção dele É ele servir de imã Pra fazer isso Você aperta O Q Pra dropar, né É só você vir aqui, ó E dropar o controle E ele vai começar A sugar todos os itens E mobs Que vieram pela frente Então, por exemplo Aqui, ó Eu catei um monte de vaca Eu vou subir com elas Uhul Você sobe com qualquer moba Que você quiser pegar E lá de cima Você aperta o Q De novo E tchacabum Pum Elas vão ter uma morte Bem rápida E não sei se é dolorenta Porque eu nunca morri Pra falar pra vocês, né E o mais legal Que você pode usá-lo Dessa maneira Para capturar itens Pra vocês, né Tipo assim Tem um item longe Você pode pegar ele E trazer pra perto de você Bom Uma outra característica Que tem esse drone aqui Uma outra coisa Que ele faz É o seguinte Você pode subir com ele Lá pra cima Não, não, não Subir pra baixo Como você é burro Obviamente Se você vai subir É pra cima, né E você pode apertar aqui A opção Camera Mode E aí O que que acontece, galera Quando você clica aqui Nessa opção Camera Mode Você pode tirar Uma screenshot Você pode Ou apenas Você pode visualizar O que está ao seu redor, né Sem precisar Ficar andando Você pode escolher Pra onde você vai ir Apenas visualizando Aqui com esse drone Então você pode ver Tudo de cima Da onde você quiser Pra sair Basta você se mexer Que você Sai do modo Beleza? E a última coisa Que você pode fazer É esse modo aqui Que é dropar bombas Sim, você pode dropar bombas Do drone E... Ai, droga Ai, esqueci Que eu estava Esqueci que eu estava no survival Então como vocês podem ver, galera Esse aqui é Um comando Muito maneirinho E bem fácil de fazer E cara Ficou muito perfeito esse drone Olha só Você pode controlar E fazer várias coisas com ele Então galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Caso tenham curtido Não se esqueçam De largar aquele joinha Aqui embaixo E é nóis Até o próximo vídeo E... Fui! Até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!